Olá galera, tudo bom? Hoje nós vamos desenhar o Thor. Isso mesmo, o deus do trovão também está por aqui em Desenhando com o Tiago. Para começar, a gente faz um círculo para a cabeça, mede mais ou menos do mesmo tamanho da cabeça, a gente faz um risco ali embaixo na horizontal, onde vão ficar os pés do nosso querido Thor, o deus do trovão. E agora sim a gente começa a fazer o corpinho. Duas linhas aqui em pé, agora eu vou unindo até formando os dois pezinhos aqui para baixo, encostando naquela primeira linha que eu fiz ali embaixo. Esse desenho estilo tipe é bem simples, bem fácil de fazer, mas tem que sempre seguir essas regrinhas, senão acaba ficando meio torto, acaba ficando meio esquisito o nosso desenho. E não tem erro, é bem fácil de fazer. Vamos fazendo essa marquinha aqui como se fosse uma espécie de sunga que ele está usando, não é exatamente uma sunga, mas parece. Os detalhes aqui da roupa, aquele cinto que ele usa. E agora aqueles círculos que ele tem no peito. São seis no total, quatro ali para cima e mais dois aqui para baixo. A gente já pode fazer aqui uma espécie de bota também que ele usa. É o Thor meio da história em quadrinho, não é o Thor do filme, pois a história em quadrinho é bem mais colorida. Do filme ele é meio sem cor, ou uma cor meio azul, meio padrão. Na história em quadrinho existem mais detalhes e mais cores. Umas espécies de braceletes, um em cada braço. Podemos fazer também o elmo, que é aquela espécie de capacete que ele usa na cabeça. Tem uma abinha um pouquinho maior aqui em cima, desse jeito. Parece uma touca no princípio, mas depois você vai ver que vai ficar aparecendo um elmo. Uma leve ponta assim para cima. Agora vamos lá, olha só os olhos, duas bolinhas. Com aquela bolinha menorzinha dentro. A boca, vou fazer ele assim, bravo. Pois ele também é meio bravo, né? E essa outra marca aqui na cabeça, que significa que ele está bravo. Uma franjinha aqui com três fios de cabelo caindo na testa. E o cabelo longo aqui do lado, olha só. Um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. A capa, podemos esquecer da capa. Passando por trás do corpinho dele. E por último, as asinhas do elmo dele. Olha só, faço duas linhas retas, uma para cada lado. E depois eu faço as pontas, como se fossem penas, assim, de asas mesmo. Olha só, uma maior e outras menorzinhas. Segundo, duas, três, quatro, cinco. E a sexta é um pouquinho para dentro, desse jeito aqui. Mesma coisa do outro lado. Uma maior, a segunda meio para frente, terceira, quarta, quinta e sexta para dentro. Aí, terminamos de desenhar. Agora nós podemos contornar. Então vamos lá. Eu utilizo uma caneta própria para desenho. Mas é sempre bom ressaltar que qualquer caneta a gente consegue desenhar. Às vezes nem de caneta. A gente pode deixar até mesmo de lápis, que também fica muito bom. Eu sempre faço esse esqueminha. Lápis primeiro. Depois contorno de caneta. Em seguida vou apagar e por último colorir. Para todo mundo ver passo a passo de como fazer o desenho. Mas vocês podem pular etapas. Podem fazer direto com lápis de cor, direto com canetinha. Mas isso depois do tempo, que a gente vai aprendendo a prática. Já não erra tanto mais nos nossos desenhos, né? Para quem está começando, é sempre bom seguir esse esqueminha. Contornando aqui todo o nosso Thor. Tem bastante detalhes, olha só. Tanto ali no bracinho, quanto nas pernas. E vai ficar bem legal depois de colorido, tenho certeza. Vamos lá. Por último aqui, agora vou contornar os detalhes do rosto. Normalmente eu faço o rosto primeiro. Mas como tem bastante detalhe, o corpinho inteiro dele. Então o grau de dificuldade era igual aqui para o corpo todo. Então já pintei aqui os olhos. Agora eu vou apagar. Deixo secar um pouquinho. Seguro bem forte a folha e apago. Limpo bem, né? Para não correr o risco de acabar sujando a nossa folha. Aí. Agora vamos colorir. Eu vou pintar com canetinha e lápis de cor. As duas primeiras cores eu vou usar lápis de cor, olha só. Vou pegar o cinza. Para fazer esse detalhe aqui no elmo dele, meio prateado. Dá para fazer com canetinha, só a canetinha cinza é meio escura. Então não ia ficar tão legal. Então eu preferi fazer essa parte com lápis de cor. Ó, fiz essas sombras um pouco mais escuras e agora umas outras um pouco mais claras. Dando essa sensação de meio que prata e de brilho. Olha só, o brilho está vindo aqui da esquerda, onde está mais claro. Os mesmos brilhos usando a mesma cor cinza. Eu fiz os botões ali na roupa dele, os seis. E vou pintar o rostinho dele com salmão. Mesma cor, vou fazer aqui ó, uma sombra do lado inverso de onde ficou o brilho. Se o brilho estava na esquerda, a sombra está para a direita. Vou pintar também os bracinhos. Aí, olha só. Tudo com o mesmo tom de lápis, com a mesma cor. De preto agora, eu vou pintar a roupa dele. Essa roupa é uma mistura entre a roupa do desenho animado, do quadrinho e do filme. Eu estou pintando com uma caneta para permanente ou para reto projetor. Pois ela deixa a cor sim bem viva, bem forte. Mas canetinha também dá para colorir. Pintando tudo que é preto primeiro. Deixo secar um pouquinho e em seguida pinto as outras cores. A calça dele aqui é azul. Fiz uma sombrinha aqui um pouco para a direita. Olha só, está um pouco mais escuro do que para a esquerda. Aqui no pulso dele de vermelho. A capa também de vermelho. Aí, olha, já está ficando com a cara dele agora. O cinto dele e os cabelos são amarelos. Então vamos lá, pois afinal ele é loiro, né? Ele é um deus nórdico. Pintando o cabelo de amarelo. Também de amarelo, assim como os pés. Olha lá, os pés, estava esquecendo, também é amarelo. Fazemos uma marquinha aqui, uma sombrinha para a direita. E agora sim, o cinto. Vou deixar branco, mas também amarelo. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado.